Oi amiguinhas, sejam bem-vindos ao meu carro, Navi! Qual é o seu canal, Davi? Oficina do Davi! E hoje? Eu vou ensinar vocês a mergulhar! Davi, e para começar a brincadeira? Temos que chamar a vinheta! Liberdade! Desligou a vinheta! Hoje o vovozinho vai contar com o apoio da Linica Produção aí, se acontecer alguma coisa, porque você sabe nadar? É, mais ou menos! Mais ou menos, né? Mas essa piscina hoje está parecendo um aquário, esse mar, hein? Está parecendo uma piscina, hein? É, olha só! Opa! Olha que a maçanha dá! Você está virando um jacarezão aí, hein? Você viu? Eu vou dobrar o joelho para mergulhar! Então dobra o joelho para mergulhar! Está bom aí, né? Está bom aí, né? Nossa mãe! Que coisa mais linda, gente! A água está dando uma piscina! Está pulando muito! Você vai acabar sujando a câmera! Que câmera? Daqui a pouco a gente não vai conseguir o que ver mais! Vai acabar sujando a câmera! É! Nossa mãe! Mas que banho demais! Nossa! Opa! 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 Ui! 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 Levanta! Levanta, Davi! Vou jogar! Aaaaaah! Aaaaaah! mas é um jacaré, é isso gente? olha o jacarézinho vai ficar todo arranhado aí mas eu estou na loma é, vai ficar arranhado aí nessa loma olha só que agrega nossa olha só nossa é bem forte eu vou falar eu tento falar na coxa alguém falar aqui perto sem jogar água eu tomo caldo toda vez que eu mergulho você toma caldo? toda vez que eu mergulho eu tomo caldo tem que deixar a água do mar aí rapaz e aí e aí atolou? e aí atolou? vamos vamos então Davi vamos nos despedindo? não vamos e quando eu começo eu não quero parar vamos Davi tchau amiguinhos até o próximo vídeo e quem gostou? clica no gostei e se inscreve no canal para assistir mais vídeos como esse um super beijo tchau bye bye like, like, like te amo de coração dá um joinha pro Davi dá um joinha pro Davi e faz a parte da nossa turminha a parte do botão da nossa participação e vem a estar um Davi dá cinco de plantão pra finalizar de um jeito bem legal tudo bem não 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 Não, 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 não.